Ué rapaziada, beleza? Seguinte mano, quero dar o papo pra vocês direto e reto no começo desse vídeo Mais de 60% das pessoas que estão assistindo esses vídeos aqui que eu tô postando ultimamente Não estão inscritos no canal, então se inscreva aí embaixo no botãozinho de se inscrever Não se esqueça de deixar aquele like aqui pra apoiar o conteúdo aqui do mano já bota, beleza? E comente aqui de que estado vocês estão assistindo esse vídeo, eu estou curioso Então rapaziada, bora lá pro vídeozão, é nóis Marcha Marcha, vamos ensinar pra eles Meu Deus do céu, arrumei a cadeira Rush B, Rush B, olha esse spawn Rush B do grilo? De grila Nossa, Rush B do grilo, agora que eu entendi Mas só tá o menino ali, que coitado, não vou fazer não, tô preguiça Não faria rapaziada, que agora já é, já é o quê? 11h51, não é uma preguiça de fazer Marcha, marcha Menino fazendo o bang, o Beryl Gelson, mano do céu É os homens Toma, na smoke Toma Hum, tomei, feijão Boa, tapete Valeu time Tá bom, não sei nem como desmanchou o resto do time, mas tá bom Boa Marcha, marcha, marcha Vai liga, vai liga, vai liga Bora liga, bora liga Pega, pega a boa, pega Liga, sai, tá liga Nossa, amamos com o five Liga, liga, liga Ah não, um L e o outro não sabe Um L e o outro não sabe Cuidado Liga, liga, liga Como assim, mano, caverna, velho Morri, ele me viu, mano Aí, virou churrasco C4 na caverna Ah, mano Tem um dentro do default aí Tem um default, default agora Default, default, ajuda lá na A, mano Bora pra A, time Bora pra A, vai azul, vai azul, vai azul L morreu Olha aí, o roxo, como vai 4x1 modelo Liga, liga, liga Eu vi, hein Só rouba, só rouba Boa Branguei uma liga Roubaram não, né Roubaram não, porque foi justo Foi justo Justo, pegar saquinho Nossa, muito cego, velho Também tô Tem CT Tem L, tá Tá L, tá L, tá L Último, vai vir CT Ah, CT Tá Lí pra entrada do, do janelão ali Bem na portinha Bem Saber que tinha passado, desgraçado Bom, boa Meu Deus do céu Último tava ali no lugar ali Boa, time Porra, aí cê me trollou Tá Deixa eu pegar na faca, deixa eu pegar na faca Tá, tá, tá Pega aí Nossa, meu Deus do céu Ô, louco, o time aí não virou Vamos abrir essa liga aqui Jungle, certeza, jungle, certeza Tô cego Cuidado, amarelo Areia, areia L ainda Mais um L Mais um L, um L e o outro não sabe Mais um L, último L eu acho Não é, ou não Vai tá da caverna cuidando da bomba O som do cara Ah, só, onde o cara tava Bora, tá aqui, xintrou Tá aqui xintrou, rapaziada Tem um jungle, mais um jungle Menos 51 Boa CT, CT CT, CT Confia, confia no roxo Valeu É tudo nosso Olha a L, olha a L Tô olhando Olha o tapete, tapete Dois mercados Dois mercados Tem menos 54 mercados Tapete último, tapete, tapete Valeu Aí, só fazer o pistol, mano Passa no L Passou L, passou L, passou L Tem Moscou 5 Tem A, tem A, tem um A, tem um A A com a bomba, A com a bomba A, A, A A com a bomba A com a bomba Defusa direto, defusa direto Defusa direto você Eu, do cover Eu tenho, eu tenho Agacha, pô Boa Boa Oh, queimou, queimou, queimou Peguei um Tem mais Boa O Echo conhece o Echo Onde tem o último, será? Será que é B? Ah, não Faca, 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 faca Ah, não, aí também, fofo Eu vou ficar com a arma na mão só pra garantir Ah, aí não Susto, vexaleira Caverna, rapaziada Caverna roxo, olha aí Rato, rato, rato Ah, roxo, qual foi, mano? Passou tetris, esqueci de fazer Passou liga também Passou liga agora Caramba Vai, vai que dá rato Boa Ah, velho O joguinho tá bom, o joguinho tá bom Tá gostoso, tá gostoso Calma Ah, tá mercado Tem um mercado na porta Boa Desgraçado, mano Vai, vai, vai Meu Deus do céu Boa, boa, boa Meu Deus do céu Uuuuuh Ih, agora desanimou eles, tá Agora andou Tem bastante aqui, tem bastante aqui Tem aqui na B, tem aqui na B Passando, passando no fogo, passando no fogo C4 é nosso ou não? Não Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda Laranja Fodir ele Será que ele tava? Tava na caverna, escondido Com a C4 Eu vi ele passando Tô bom Cadê esses caras, tio? Rato, não tem nada? Peguei um aqui no tapete Moscou, Moscou Tem? Ninguém tapete Acho que tem Estourou aqui? Ah, passou meio, velho Mano, é A É A, galera Tem Palácio 2 Nossa, mano Os caras fez aquela armadilha no Palácio Pra mim, velho E não deu certo Se eu tivesse sido Talvez tivesse pego Tá se entendo Ah, não Aí lascou Aí lascou Aí agora Esse toca teco Eu acho Não, teve uma bang aqui Boa time Acho que ele tem Tá voltando Tá voltando Rato, rato, rato Voltando no C3 Voltando no C3 Voltando no C3 Ah, mano O último tá na C3 Literalmente ele nasce Indo pra caverna Cuidado, cuidado Azul do céu Eu confio Na faca Na Zeus Voltou, voltou, voltou Tá indo aí Tá indo aí Boa, time Meu Deus Meu Deus Só comprou sua três Pode ir pra lá O amarelo Pode ir pra lá Tudo lá Eles mocaram Eles mocaram NÃO Ele vai te abrir Mais de perto Boa Que isso, cara Que isso Que isso Caraca, mano Quase 40 kills Mano, 38 minutos De bruto O editor fica como Em choque Mas tamo junto Tem meio, tem meio Tem meio, tem meio Mais um meio, mais um meio Ah, não peguei o cara do meio Galera, tem a Esse round aqui Caraca, quase 40 aqui, tem meio, cuidado amarelo Boa amarelo Os dois, os dois Valeu O roxo, aí cê quer me fuder, cê quer me beijar Tem que me beijar primeiro, antes de me fuder Um tetris e um céu Um tetris e um céu, vai lá, tudo lá, tudo lá Boa Plantando default Noooosss, só tinha um tiro Um default, um default nível Liga, liga, liga Só defusa, só defusa Que isso, mano Teve um derrame Ah, tá vindo, tá vindo Boa, só defusa, rapazão Já era Aê, Takeshaya Boa, tamo junto, pô Aí, ó Xambra, deixa eu ver esses amigos, pô Ah, não dá pra ver Só esse aqui que dá pra ver Porque tá adicionado Vamos ver se eu upei, será? Será que upa? Será que upa patente facinho assim? Vou descobrir Eu não vou olhar, não vou olhar Eu quero olhar, mas não vou olhar Oi Você pegou uma caixa de 15 reais O pé é a caixa cruzada, véi Meu Deus do céu Tá bom, né, rapaziada 40 quilos Ave Maria 40 quilos tá top, é sobre isso Eu quero olhar, mas não vou olhar O PQ 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 Tchau, tchau.